Senhor, hoje começa o novo mês e eu quero entregá-lo nas tuas mãos. Por favor, me guie, me proteja, ilumine e esteja à frente de todos os meus planos. Que o novo mês entre na minha vida e renove as minhas forças. Meu otimismo, minha fé, que eu não perco o ânimo e nem tampouco desisto da minha caminhada santa. E quando tudo parecer escuro, me ajuda a ver e a compreender que apesar de todas as minhas lutas, sempre haverá uma luz no fim do túnel. E que depois de toda a noite de choro, a alegria vem pela manhã. Senhor Jesus Cristo, sabemos que o seu tempo é diferente do nosso. O início de um novo mês para nós representa o tempo de renovação das esperanças e da nossa fé. É tempo de esquecer os problemas passados e recomeçar. É tempo também de agradecer por tudo de bom que aconteceu nos dias que passar. É tempo de dizer obrigado Senhor por tudo de bom que aconteceu e até mesmo obrigado pelas experiências mais dolorosas que superamos com a Tua força Senhor. És que um novo mês se inicia e para este mês pedimos a Tua graça, a Tua compaixão, a Tua força Senhor. Vem Senhor, vem Senhor Jesus em nosso socorro. Não permitais que este mês seja de lamentos, mas que sejam dias de alegria e paz. Que a Tua luz se faça resplandecer neste mês, agora que começa. E que a Tua glória sempre esteja presente em nossa vida. Nós Te agradecemos e levamos por este mês, sempre na certeza que estará conosco todos os dias, até ao fim dos tempos. Derramei bênçãos sobre estes dias, sobre a nossa vida, a vida dos nossos amigos e familiares. Protegei-nos, abençoai-nos e se for de Tua vontade, concedei a graça que mais precisamos para este mês. Assim espero, assim seja, que venham muitas bênçãos. ao Mestre, ao Filho, Irmão meu Jesus Cristo, e todo o Poderoso Santo Espírito. Amém. Don't be ashamed to call his name. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto